Formações e movimentações coreográficas, tá? E o que que é pra cada uma das faixas etárias? Como que isso acontece? De que maneira que a gente se organiza? Por que que cada faixa etária precisa ter um tipo de formação e de movimentação coreográfica de palco diferente, tá? O primeiro motivo que a gente precisa pra fazer isso é que você não pode fazer formações ou deslocamentos complexos com crianças muito pequenas. Por que? O que que vai acontecer? A criança, justamente por causa daquele desenvolvimento, daquela maturação cerebral, né? Então, em muitas outras aulas, eu já comentei isso com vocês, que a gente tem ali as fases do desenvolvimento da criança e dos processos cognitivos. Então, o que que acontece? Se a gente quer, de repente, fazer algum tipo de formação ou de movimentação, tá? E a criança ainda não tem essas referências, essas maturidades, né? Essas conexões cerebrais desenvolvidas, você não vai conseguir fazer com que ela faça, você não vai conseguir fazer com que ela evolua, né? Então, ela vai ter muita dificuldade pra conseguir fazer isso. Então, o que que eu quero dizer com isso pra vocês? Que a gente precisa entender cada uma das faixas etárias, tá? Então, assim, o que que eu fiz na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, eu separei, tá? Bem separadinho por faixa etária, como seria aquela... Aquela coisa que a gente tem, assim, do desejo, do supra-sumo, do que deveria ser o ideal de separações de turmas por faixas etárias, tá? O sonho de todo professor de dança, que a gente sabe que não acontece, que é difícil, né? Mas eu separei, assim, porque daí a gente consegue ter uma noção e aí vocês vão fazendo os agrupamentos de acordo com as turmas que vocês têm, tá bom? Então, oi, Bianca! Tudo bom, querida? Bianca sempre aqui comigo. Bianca, essa semana tem presente pra todo mundo. Fica ligado aí nas redes sociais, tá? Gente, acho que essa aula de hoje, a gente vai falar bastante dessas questões de formações. Ela é super importante. Então, assim, ó, vocês podem compartilhem a aula, tá? Porque é pra que mais pessoas possam ter acesso a essas... a essas formações que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Eu separei, então, a nossa aula de hoje bem pelas faixas etárias, por essa idealização que seria nossa de faixa etária, pra gente conseguir pensar nas formações. Então, vamos lá. Qual seria a primeira? Vamos começar dos menores pros maiores, tá? A primeira faixa etária que a gente tem normalmente, né? Tem gente que tem criança menor do que isso, mas normalmente são as crianças que a gente vai chamar aqui na nossa aula de hoje de dois a cinco anos. De dois a três anos. Então, vamos lá. Todas as crianças que tem entre dois e três anos, certo? Conseguem enxergar? Dois e três anos, tá? Vou ir marcando assim, vou tentar marcar bem forte. Dois e três anos pra gente conseguir ir se organizando, tá? Ficou melhor agora, né? Então, o que que a gente vai... O que que essas crianças dessa faixa etária... Quando eu falo dois e três anos, são aquelas que entraram no nosso ano letivo lá com dois e fizeram três anos, tá? Isso seria a nossa turma de dois a três anos. O que que acontece nessa faixa etária? Essa faixa etária, as crianças ainda estão num processo de muita construção, de entendimento. Então, primeiro, elas estão entendendo que elas têm um corpo. Segundo, elas estão entendendo que elas vivem num mundo, num universo, com outras pessoas, né? Então, os deslocamentos e as formações nessa faixa etária são mais difíceis de acontecer. Então, é uma faixa etária onde a gente vai conseguir trabalhar com elas o quê? A gente vai conseguir colocar elas em fila. Então, o que você pode fazer de deslocamentos? Você vai colocar as crianças em fila, uma atrás da outra. Porque isso já é algo que você consegue estabelecer com elas durante o ano. Então, você pode entrar com as crianças, né? Digamos, entrou com as crianças andando em filhinho. Então, você tem uma criancinha atrás da outra, entrando numa fila, tá? O que que é o ideal você ter aqui nessa sua fila que tá entrando no palco, que tá entrando num ambiente onde vocês vão se apresentar? O ideal é que você sempre tenha dois referenciais. que você tenha a professora, né? Se você tá trabalhando com criança de dois anos, elas são bem pequenas. Ou algum aluno, ou um personagem do seu espetáculo que tá puxando essa fila aqui na frente, tá? Mas você também ter uma outra pessoa que pode ser uma ajudante, uma auxiliar, um outro personagem, uma aluna mais velha, enfim, tá? Que tá no final dessa fila aqui atrás. Por quê? Porque o nível de atenção dessa faixa etária aqui ainda é muito difícil. Elas ainda se distraem com todas as coisas. A questão de foco e atenção ainda tá sendo desenvolvida. Lembram? Foco, atenção, são elementos que ficam na parte frontal do nosso cérebro. Naquela parte que a gente tem lá, a tal das funções executivas. As funções executivas é a última parte do nosso cérebro a maturar. Ela só vai efetivamente maturar por volta lá, né? Vai lá, dos sete, oito, nove anos. Então, até lá, isso... Então, ok, nós estamos falando de criança de dois e três anos, essa parte não tá nada maturada. E como essa parte não tá nada maturada, elas vão entrar naquele ambiente e elas vão olhar para todos os lugares. Então, as crianças andando em filhinho, você treinou com elas, né? Tá? Uma atrás da outra, cabecinha atrás de cabecinha. Aí você pode usar recurso, né? De colocar, de repente, uma mãozinha no ombrinho da colega ou colocou lá a mãozinha na cintura, né? Isso de mão no ombro, a turma tem que tá muito madurinha, digamos assim, tá? Porque quando você coloca aqui, você tá o desequilíbrio na dada frente. Elas ainda estão trabalhando com essa questão de equilíbrio. Essas crianças aqui começaram a andar com um ano e meio, né? Um ano, um ano e meio. Eu falo assim, pensem, é pouco tempo que elas caminham. Aí a gente ainda quer que elas caminham na meia ponta ou a gente quer que elas caminham, sei lá, eu fazendo algum tipo de movimento. Então, se ela tá na colega é mais complicado, tá? Então, eu quero que elas caminhem, eu quero que elas vão pra frente, né? Então, eu posso colocar elas, tá? Tenho que andar atrás da minha coleguinha, você treinou, atrás da fulaninha, atrás da meu treininha, tararã, tararã, mãozinha na cintura, né? E vai uma pessoa na frente guiando e instruindo esse caminho e uma pessoa atrás, por que, gente? Porque se não tiver ninguém atrás, o que que vai acontecer? Essas crianças começam a dispersar. Elas entrarem, aí elas viram a luz. Elas entrarem, aí elas viram a mãe. Elas entrarem, aí elas viram a outra bailarina do outro lado da coxia que tá pronta pra entrar. Ou elas viram o cenário, ou elas viram... Então, é um universo com muita coisa pra essas crianças verem que a chance de nessa caminhadinha delas, né? Ela se perder. E aí, a minha atenção foi toda pra lá e eu já me esqueci que eu tinha que ir atrás da cabecinha da minha colega. Se eu não tiver ninguém aqui atrás buscando, às vezes a professora vem caminhando, as crianças vão ficando pelo caminho. Quando a professora chega no lugar, tá? As crianças estão tudo espalhadas, perdidas pelo palco. Então, ou vira aquela bagunça, né? Então, se eu tenho alguém que vai atrás dessa filhinha, essa pessoa vai indo atrás e vai juntando, vai auxiliando, vai chamando, vai conduzindo e todo o grupo vai chegar junto na formação que elas conseguem fazer. Tá? Então, isso que elas... o que elas vão conseguir fazer aqui nessa faixa tarefa é andar em fila. Certo? E aí, se você tem alguém que guia o andar da frente e alguém que tá atrás, você pode fazer diversos caminhos. você pode vir por aqui, aí você pode fazer uma cobrinha aqui e aí depois você vai até que você chega no seu lugar. Certo? Então, você tem como fazer caminhos diferentes. Você não precisa nem entrar assim de ladinho, você pode até entrar lá do fundo. Tá? Eu gosto disso de entrar de ladinho porque eu acho que assim você dá chance que os pais dos alunos que estão na plateia consigam ver todas as crianças. quando você utiliza essas formações que vêm assim na vertical, não na horizontal do seu palco, você acaba dando ênfase apenas pra primeira criança. E aí as outras acabam ficando mais escondidas. E eu particularmente acho que isso não é uma coisa bacana nem pra pai, nem pra criança, nem pra você como professor. Então, eu gosto mais desses deslocamentos onde você tem todo mundo aparecendo mais principalmente nessa faixa etária. Tá? Então, assim, o que elas conseguem é isso, andar em fila. Onde que elas vão dançar? Tá? Deixa eu ver se eu consigo prender isso aqui atrás. Deu. Onde que elas vão dançar? A gente ainda tá aqui dois a três anos. Tá, gente? Onde que essas crianças vão dançar? Essas crianças não vão conseguir dançar em colocações espalhadas. Então, o ideal é que você tenha uma marcação no chão. Quem dança em teatro às vezes tem a própria fita do linole, né? Que a gente coloca o linole, então, vai juntar uma faixa de linole na outra. Você tem a fita, né? Do linole. E aí, você pode marcar que elas dançam em cima dessa fita do linole. Se você não tem a fita do linole, você pode fazer marcações horizontais no chão do seu... Do espaço onde você vai dançar, do ginásio, até mesmo do palco, se você não vai ter linole, pra que você faça a marcação dessas crianças, tá? Então, você... Digamos que você tem... Eu vou fazer uma linha bem fraca, que é só pra fazer essa linha de fundo, tá? Seria assim, né? A gente dividiria o palco assim. Digamos que a gente teria seis linhas, né? Uma linha aqui, duas aqui, vou fazer três. A gente não vai usar mais do que três aqui com as pequenas. três e quatro. Aqui dá pra fazer a quinta. Certo? Tá? Tem as linhas. Conseguem enxergar? Eu vou fazer mais forte. Pra ver se você... Gente, vocês vão descobrir hoje que eu sou péssima de desenho, que graças a Deus existe Excel e PowerPoint pra me salvar quando eu preciso entregar as coisas pras pessoas. Tá? Mas enquanto eu tô em construção, eu tô fazendo por aqui. Vai feio mesmo que é só pra gente entender. A gente precisa pensar, é uma coisa importante, quando a gente desenha, gente, o público tá sempre aqui embaixo, tá? Do nosso desenho. Sempre. Isso é convenção, tá? Eu sei que às vezes tem pessoas que fazem virado, só que se você vai entregar isso pra alguém, você acaba desconvencionando uma coisa que é convenção. Sempre que você tá fazendo desenho de palco, né? A plateia tá aqui embaixo, tá? Eu vou tentar escrever aqui. Plateia. Vão descobrir que eu sou péssima de desenho, que a minha letra é horrorosa. Plateia. Tá bom? Então, vamos lá. O que que a gente... O que que a gente vai colocar... Como é que a gente vai colocar as crianças aqui, tá? Digamos que eu entrei, né, naquela... daquela forma lá, e eu já posso entrar fazendo alguma coisa, entrou de mãozinha na cintura, já tá todo mundo se derretendo, se ainda fizer um bracinho de mágica ali com as crianças, caminhando na meia ponta, as mãos estão descendo, de aplausos, os olhos rolando as lágrimas, né? Porque isso já é muito pra essas crianças, gente, é coordenar duas coisas, né? Pra você caminhar, ainda fazer um braço pra essa faixa etária, é bastante coisa. E aí você vem caminhando. Lembra? Criança de 3 a 3 anos. Qual é a melhor... melhor forma de você espalhar essas crianças no palco? É você colocá-las todas numa única linha, normalmente numa linha mais pra frente, tá? Você nunca vai usar uma linha muito profundo, porque elas são muito pequenas, quanto mais pro fundo do palco você coloca essas crianças menores, elas ficam. Então, você precisa trazê-las pra frente do palco, porque senão elas desaparecem, elas já são um estoquinho, né? Então, você vai colocar elas aqui, nessa primeira... Digamos, né? Nessa primeira, essa aqui, eu não vou usar essa, porque essa tá muito pra frente, tá? que eu já tô quase adentrando no procênio, mas eu vou colocar aqui. Digamos que eu tenho seis crianças nessa turma, vou usar o número ímpar, sete crianças. Eu vou colocar uma criança aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Cada xizinho desses é uma criança. Gente, eu coloquei as crianças aqui. Essa criança aqui, ela vai ter um referencial. Quando eu venho caminhando lá na minha cobrinha, eu até posso dizer pra elas, olha, vocês vão parar em tal referencial. Dificilmente isso vai acontecer com criança de dois anos, porque elas vão seguindo o fluxo. Lembram? Controle inibitório, pra que eu pare num determinado lugar que antecede da minha colega que continua caminhando, eu preciso ter desenvolvido controle inibitório. Nessa faixa etária, o controle inibitório tá muito longe de estar desenvolvido. Controle inibitório também faz parte das nossas funções executivas, tá? E é bem difícil, é por isso que as crianças aqui não conseguem parar quieto, elas não conseguem esperar, elas não conseguem, por causa do tal do controle inibitório. Então, o que acontece? Quando a gente tem as crianças, né, a gente quer colocá-las assim, você vai ter que arrumar, inevitável. Você até pode dar o referencial, mas você vai ter que arrumar. E você precisa ter referencial nesse palco, tá? Quem é aí da lista VIP recebeu de presente um palquinho todo montadinho, assim, que são com referenciais para dar para as crianças, tá? Então, você pode ter referenciais. Então, aqui a gente podia ter referenciais de linhas, né, de linha número 1, linha número 2, linha número 3, linha número 4, linha número 5, né? E aqui você vai ter inevitavelmente uma flecha de meio marcando, né, o meio do seu palco lá na frente e aí você pode ter aqui letrinhas, né, a cada x metros você tem uma letrinha para cada criança parar, né, de preferência no mínimo 50 centímetros, né, mas é o mínimo de distância. o ideal é que você tenha até um metro seria o ideal para você ter de distância entre uma letrinha e a outra para que as crianças consigam dançar, né, tanto por causa do titi, que normalmente essa faixa etária dança de titizinho, né, então, porque o titi ocupa um espaço no palco, quanto para que elas possam fazer coisinhas de repente no chão de sentar, abrir a pernoca para uma não bater na outra, certo? E aí você vai. Então, elas vão sempre dançar assim, gente. Vocês não vão conseguir nessa faixa etária colocar a criança intercalada na linha de trás, um passinho para frente, um passinho para trás, elas não ficam, elas mal ficam assim, a tendência delas é se grudar, né, por quê? Porque criança aprende através do grupo, então elas vão ficando perto, elas não têm noção espacial ainda, a gente ainda vai ter muito trabalho para conseguir desenvolver noção espacial com essas crianças, essas crianças, então, então, tipo, elas não vão ficar, tá? Então, você vai precisar das referenciais, se você tiver letrinhas seria ótimo, né, aí essas letrinhas podem vir para cá, na frente de cada uma dessas crianças você pode ter uma letrinha, né, não aconselho o número porque você tem números nas linhas, né, e você vai colocar. Esse referencial, nesse caso aqui, ele é mais para você do que para o aluno, tá? Então, digamos que você vem entrando lá, você fez aquela, né, vamos voltar aqui, ver se eu consigo, ó, me amassar, me amadar, digamos que você venha, nós estamos falando de criança de dois a três anos, digamos que você venha daqui, você veio caminhando, aí você fez essa sua cobrinha, né, e aí você vai parando, né, então você está aqui, por isso que ele não se desenhe, você, né, a pessoa que veio na frente, veio para cá, tá? As crianças foram parando, provavelmente elas vão para todas aqui, bem grudadinhas em vocês, e aí o que que vocês podem fazer nesse momento? As crianças estão aqui grudadinhas em vocês, vocês vão fazer o que? Vocês vão voltar e vocês vão ir arrumando elas, vocês vão puxando a criança, você tem que ter tempo na música, você organizar isso, você já está entrando com música dançando, tem que ter um tempinho na música, você pode se organizar, você tinha um ajudante que entrou atrás de você, então vocês podem fazer um trabalho em conjunto, você sai daqui, vem caminhando para cá e arrumando, ela sai daqui, vem caminhando para cá, passe sempre por trás das crianças, nunca pela frente, para que os pais continuem vendo as crianças dançando, né, ou não dançando, mesmo que ela esteja ali paradinha assim, ó, esperando para dançar, só balançando o corpinho, ou mexendo, né, ou só de primeirinha posição, não sei como é que é a coreografia de vocês, ou só abaixadinhas, não aconselho que chegue e abaixe, se você for trabalhar com abaixado, você deixa para pé, deixa o tempo para abaixar depois, tá, deixa aqui de pé, porque se você deixa a criança de pé, você consegue colocá-la no lugarzinho mais fácil, tá, para arrumar, para espalhar, e outra, você consegue inclusive pegar a criança pelos bracinhos, se você, porque elas são levinhas, pequenininhas, né, às vezes fazer assim, aquele jeitinho de meio que empurrar, é ruim, porque elas se tropeçam, então se você tem uma distância muito longa para percorrer, é mais fácil você pegar ela assim por debaixo dos bracinhos, e já coloca ela no lugarzinho onde ela é, e assim você arruma, certo, e aí vocês podem fazer essa troca de lugar, vai uma prof daqui arrumando por lá, outra prof de lá arrumando por aqui, vocês trocam de lados, né, e aí vocês dancem, enfim, fazem o que você tem que fazer, saem do palco, essas crianças dançam sozinhas, aí cada um por si, tá, mas isso seria a formação que elas conseguiriam, aqui você não tem necessidade de fazer troca de frente, porque você só tem uma frente, você não tem nenhuma criança atrás, as crianças estão todas na frente, tá, o que que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer que essas crianças, elas normalmente vão dançar sempre desse lado do palco, e essas crianças vão dançar sempre desse lado do palco, o que que eu aconselho vocês, que vocês já saibam isso antes, e na hora que vocês forem fazer a venda de ingressos de vocês, ou colocação de pais, né, se é lugar numerado, você já deixa os pais dessas crianças sentados desse lado da plateia, e os pais dessas crianças sentados desse lado da plateia, pra que eles possam ver sua filha de frente, eu tenho certeza que eles vão agradecer infinitamente pra vocês, vão achar vocês maravilhosos por terem pensado nisso, e vocês não precisam ficar trocando as crianças de lugar, pra que os pais possam ver, e vocês conseguem fazer com que todo mundo fique muito feliz e satisfeito, certo? Ficar um cuidado, lembra, eu sempre falo pra vocês disso, cuidem do aluno de vocês, a gente precisa ter cuidado com o aluno, isso aqui é cuidado, tá bom? O que que mais, mas faz mais coisa, criança dessa faixa etária, gente, eu vou ter que correr, porque eu não vou conseguir chegar nos nove anos, faz mais coisa, criança dessa faixa etária, faz, o que que você consegue fazer, tá, de movimentação daqui? Daqui, você vai conseguir, por exemplo, trazer elas pra uma roda, então você pode trazer elas pra uma roda aqui no meio do palco, você vai ter um X, que a gente tem cinco linhas, a gente vai ter um X mais ou menos por aqui, que é o meio do seu palco, você consegue trazer elas pra uma roda, tá, e elas conseguem vir pra roda, tá bom? Elas conseguem simplesmente vindo aqui e fechar a roda, você simplesmente chama e elas vêm. Dificilmente você vai conseguir fazer com que essa roda seja muito organizada, a tendência delas é fazer isso aqui, né, pra fechar a roda, mas é possível que isso bagunce um pouquinho, tá, esse fechamento de roda, tá, porque ela, mas se você vem e chama, né, então se você é prof, tá aqui e tá aqui, a prof veio pra cá, essa outra prof veio pra cá, né, se juntaram e fecharam a roda, tá, e aí você tem a roda delas aqui no meio, e aí você pode trabalhar coisas aqui em roda, de abaixar, de levantar, de girar, sei lá o que você vai fazer na roda, que elas têm condições de fazer, então você consegue trabalhar com roda, ainda com as crianças de dois a três anos, você vai poder fechar o ideal, roda, é difícil fazer roda, né, porque aí vira um ovo, vira aqui, uma puxa ali, melhor coisa pra fazer roda, fez a roda, juntou todo mundo, fecha, fecha a roda, todo mundo juntinho, conta um segredinho aqui pra prof, e agora a gente abre a roda, pronto, você conseguiu arrumar a sua roda, tá, e se você, o ideal nesse momento, desse começo, é que a sua posição seja no fundo, pra que você não fique na frente, tapando as crianças da visão dos pais que estão sentados na plateia, tá, então você consegue fazer roda, o que, e daqui, o que você consegue fazer? Gente, depois que você faz roda, você nunca mais traz as crianças pra cá, tá, de dois a três anos, é muito difícil você conseguir, depois da roda, trazer as crianças pra cá, então depois da roda, ou você vai numa baguncinha entregar as crianças, ou você vai nessa baguncinha, terminar, virou todo mundo de frente, né, na roda, e termina, ou vira todo mundo de frente, vem caminhando pra frente, se junta ali com você, mas aqui vai ser muito difícil você conseguir organizar as crianças de novo, tá, então depois, então, o que que é melhor, é que a sua roda sempre seja algo mais para o final, certo, você deixe isso que aconteça mais pro final, você dança primeiro mais organizado, depois você faça a roda, ou, você começa com a roda, né, e depois você vai trazendo as crianças, uma a uma, fazendo já parte da sua coreografia, né, e aí você sabe a colocação, pros lugares que elas precisam estar aqui, tá, eu já tive criancinha pequena, assim, dessa faixa etária, que era aviãozinho, por exemplo, e, ah, as profs estavam junto com as crianças no palco, porque como elas eram aviões, né, dava pra começar na roda, o avião vem voando, né, então você levantava a criança da rodinha, e vinha voando, e trazia pro lugar, isso fazia parte da coreografia de uma a uma, porque elas eram aviõezinhos, tá, então, enfim, você pode inventar, certo? Falamos aí, então, um pouquinho das crianças de 2 a 3 anos, né, eu disse que eu separei bem as coisas pra vocês hoje, e vou agora, para as crianças de 3 a 4 anos, então, vamos lá, 3 a 4 anos, o que que a gente pensou pra criança, de 3 a 4 anos, lembram que eu falei antes, de 2 a 3 são as crianças que iniciaram o ano, entraram nessa turma no ano letivo com 2 anos, fizeram aniversário durante o ano, então, vão sair com 3, aqui são as crianças que entraram no seu ano letivo com 3 anos, né, isso aqui é o ideal, né, de separação de turma, e vão sair do seu ano letivo com 4 anos, tá, aqui, elas já conseguem, é um ano a mais, né, então, elas já conseguem fazer algumas outras coisas de formação, que você, que as crianças de 2 a 3 anos, né, não conseguiam fazer, então, vamos lá, gente, só vou ter que molhar minha garganta aqui, eu falei pra vocês que, essa semana tá difícil, eu tive bem ruim da garganta no final de semana, então, vou ter que me hidratar, porque senão, daqui a pouco, eu vou começar a tossir aqui, e aí, foi essa a nossa aula, então, vamos lá, 3 a 4 anos, o que que a gente consegue fazer aqui, tá, gente, aqui a gente consegue fazer outros tipos de formação, com as crianças, então, assim, você sempre vai ter as formações anteriores, então, se o 2 a 3 andava em fila, elas também andam em fila, tá, se o 2 a 3 dançava em linha, o 3 a 4 ainda dança em linha, porque elas ainda não tem muita noção espacial, elas estão adquirindo isso, tá, mas elas já conseguem fazer umas outras coisas, que o 2 a 3 não fazia, então, as crianças com 3 a 4, elas conseguem, por exemplo, fazer a roda, tá, elas conseguem fazer lá, nossa roda, ok, então, você pode trazer de novo elas em fila, mas aí você pode trazer de outros jeitos, você pode, aqui, você já consegue trazer elas de mãozinha, porque elas já tem um pouquinho mais de domínio da marcha, né, elas já estão um pouco mais equilibradas, o sucesso de equilíbrio já está melhor, você pode trazer as crianças, assim, de mãozinha dada, uma com a outra, caminhando em meia ponta, até que elas se colocam, aqui nessa faixa etária, lembra que a gente falou lá, que você tinha que arrumar muito, aqui, se você dá o referencial da letrinha, ou da corzinha, ou para elas pararem na frente, elas já conseguem pensar um pouquinho, tá, você ainda assim vai ter que arrumar, mas elas já conseguem pensar um pouquinho do que fazer, tá, em como se colocar, mas aí, na questão da roda, a gente tem uma evolução aqui, nessa faixa etária, que você já consegue fazer umas outras coisas, que lá você não conseguia, então, lembra lá no 2 a 3, que eu disse para vocês, que depois que faz a roda, já era, vira bagunça, né, vira bagunça, é difícil delas voltarem, aqui você consegue fazer isso, aqui você consegue girar uma roda, desde que você tenha duas pessoas, tá, ou duas alunas mega inteligentes, mega espertas, mega fora do padrão, tá, isso que eu acho muito difícil, ou, o que é principal, você ter duas, duas profs, ou duas bailarinas maiores, tá, que estejam juntas, né, então, você tem uma aqui, e a outra aqui, essa aqui está dando a mão para essa criança, essa aqui está dando a mão para essa criança, e uma prof está dando a mão para a outra, certo? Estão conseguindo ver? E aí, aqui você consegue, você fez a roda, você pode fazer coisas em roda, você pode descer, você pode subir, lembra, fecha a roda, abre a roda, tudo o que você quiser fazer na roda, e você pode daí, soltar as mãos das duas profs, elas, todas as outras, conseguem permanecer de mão dada, e você consegue sair com isso aqui, numa grande minhoca, ó, essa prof aqui vem puxando, né, então, essa prof vem puxando, e todas essas aqui vão vindo atrás, tchuc, 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 essa prof vai ser a última da fila, deixa eu fazer assim, ó, gente, a prof, a prof vermelha é a última da fila, tá, que vem trazendo as meninas aqui, e a prof azul é a primeira da fila, pra vocês conseguirem visualizar o que eu tô, que eu tô passando aqui, tá, e aí, então, veio, né, a prof azul veio, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, a prof azul terminou aqui, né, a minhoca da prof foi indo, foi indo, foi indo, e você vai ter aqui a prof vermelha com o restante da turma, então, você consegue fazer com que a prof vermelha chegue aqui, as crianças vermelhas estão até a metade do palco, tá, e aqui você tem a prof azul, e as outras crianças aqui, né, então, gente, aqui você tem essa evolução, de que você consegue entrar na roda, e você consegue sair da roda com essas crianças já nessa minhoca, porque, porque aqui elas conseguem manter essa coisa da mão dada, tá, então, a grande, digamos assim, grande evolução da formação, é que aqui você consegue fazer esse tipo de evolução, então, você consegue, de repente, começar com elas espalhadinhas, né, como a gente viu lá no outro, no dois a três anos, assim, espalhadinhas uma do ladinho da outra, e aí você consegue fazer a roda, você consegue sair da roda, voltar pra formação, né, e aí você viu que você trocou de lado, e aí aqui você trocou as crianças de lado, tá, e aí viram que os vermelhos estavam do lado de lá, os azuis do lado de cá, e isso aconteceu ao contrário, tá, ou você sai pelo outro, enfim, mas você vai trocar as crianças de lado, tá, aí aqui, ó, você tem uma troca já de lado das crianças, tá, isso já é uma coisa diferente, porque a criança precisa ter um outro referencial, então, você tem três a quatro anos essa evolução. Gente, o que que eu tô, quero falar pra vocês, assim, que eu acho que é importante da gente pensar, é que a gente tem, nessas, nessas questões de evolução, de formação coreográfica, não só, assim, o que que a criança consegue fazer, né, mas isso é importante, o que que a criança consegue fazer em cada uma das faixas etárias, em termos de formação, de deslocamento, de deslocamento, de questão espacial, mas você consegue ver uma coisa muito legal aqui, que é o quanto, os pais, por exemplo, uma criança que entra com dois anos, os pais não verem sempre o mesmo espetáculo, porque você vai ver, quando a gente chegar lá nos cinco, nos seis anos, a criança que entrou com dois, ela precisa fazer coisas diferentes, não só em relação a passos, mas em relação a essas movimentações coreográficas no palco, então, você tendo essas noções, você consegue mostrar, e você vai mostrando os pais, quando não enxergam, a gente tem como dizer, mas na maioria das vezes eles enxergam, então, assim, porque você não vai ter muita evolução de passos de uma idade pra outra, tá, claro que você vai ter, mas essas muito provas, você não vai conseguir ter muita evolução, mas você consegue ter todas essas evoluções, tá, em função de maturação cerebral, né, dessas questões de movimentação, tá, e que é super importante, ok, então, três a quatro anos, gente, é isso aqui, eu não coloquei, não falei pra vocês lá no, 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 no dois a três, mas dá pra usar lá no dois a três, e aqui também no três a quatro, dependendo de como vocês foram, forem fazer, né, então, se de repente lá vocês chegaram, vou voltar, tá, isso é bom do papel, né, que a gente vai, a gente volta, ah, escalhada, mas dá certo, ó, tá amassadinho, mas vai, quando a gente tem elas assim aqui, ó, se você colocou elas nessa linha, todo mundo deitadinho, todo mundo aqui, e elas começaram de repente deitadinhas, ou até de pezinhos, você consegue fazer aqui, uma espécie de um canão, desde que você deu referencial, do momento da, de que cada uma faça, então, lembra que eu falei das profis passando por trás, as profis podem continuar passando por trás, e aí eu posso, por exemplo, se elas estão abaixadinha, eu toco na cabecinha dessa aqui, ela levanta e dá um girinho, eu toco na cabecinha dessa aqui, ela levanta e dá um girinho, então, à medida que eu vou passando, elas vão levantando e fazendo o girinho, à medida que eu vou fazendo uma reverência, ou se eu sou um personagem, sei lá, elas são xícaras, da, 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 da Bela, né, e eu sou lá, a faxineira que tá limpando, eu passo o espanadorzinho, ela dá o girinho, eu passo na outra, ela dá o girinho, então, você consegue trabalhar isso também com dois a três anos, e consegue trabalhar isso com três a quatro, tá, fica bonitinho, elas tem referencial do toque, pra saber o momento de fazer as suas questões, ok? Vou passar para o quatro a cinco anos, vamos lá. Quatro a cinco anos, o que que a gente pode fazer, onde é que tá a evolução, né, você já vai tendo crianças um pouco maiores, então, vamos lá. Quatro a cinco anos. voltando, pensando no que a gente viu antes, a gente tem as crianças que começaram, né, entraram no nosso ano letivo com quatro anos, e passaram até cinco anos, durante o ano, fizeram aniversário durante o ano, né, ou ainda vão fazer, né, temos que fazer mais no final do ano, mais no dezembro, em coisas assim, você vai ter ali as crianças, no quatro a cinco anos. Aqui, a gente vai ter uma grande evolução, tá? Que vai acontecer da seguinte forma, então, aqui eu vou desenhar as nossas linhas de novo. Você pode usar aqui tudo que você usou lá, tá? Mas, se você tem as crianças vindo ano a ano, aqui é melhor que você use coisas diferentes, né? Então, aqui eu vou desenhar as linhas mais próximas, tá, gente? Eu vou fazer seis linhas, que eu acho que fica melhor. A gente não vai usar essa última. Duas, três, quatro, cinco, e seis, tá? Quem é da lista VIP, recebeu lá, bonitinho, um gráfico super legal sobre isso, tá? Bem mais bonito que esse meu, né? Viva o Excel, e viva o PowerPoint. Então, vamos lá, né? Então, eu tenho lá linha seis, linha cinco, linha quatro, linha três, linha dois, e linha um. Lembra? O quarteio é sempre aqui, tá, gente? Tá? Isso é normativa. O que que acontece agora com as crianças de quatro a cinco anos? Aqui, gente, a gente já começa a trabalhar com elas, elas já começam a ter a noção espacial do frente e do trás. Então, aqui, elas já conseguem, tá? Ficar umas na frente e umas atrás, ok? Então, digamos que eu tenha nove crianças, eu aqui posso colocar elas, eu vou usar aqui a minha seta, né? O meu meio. Então, aqui eu posso ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. As crianças nos buraquinhos, tá? Gente, a gente fica. E agora, como é que elas vão se localizar? Da mesma forma, eu vou continuar tendo as mesmas letrinhas, ó, essa aqui tá nessa letrinha, essa aqui tá nessa letrinha, essa aqui nessa letrinha, essa aqui nessa letrinha. O referencial é o mesmo, a distância é a mesma. E assim, eu tenho certeza que elas estão nos buraquinhos, tá? Eu não tenho aquele aglomerado de criança, e eu tenho certeza que os pais estão vendo. Mas aí, eu preciso resolver uma outra questão. Vou só fazer aqui pra vocês enxergarem que todo mundo tem uma letrinha. Mas aí, eu tenho um referencial aqui, tá? Tá? Mas aí, só um grupo vai ficar na frente. Eu disse pra vocês que elas têm referencial de quê? De frente e trás. Que elas já conseguem identificar o que é frente e o que é trás. Ah, isso não vai se transformar num problema nelas aí, então? Porque como é que elas vão fazer o que é frente e o que é trás, saber disso? E vão saber que estão atrás, né? Não vão gostar. Aqui, a gente vai fazer a seguinte troca com as crianças de outro lugar. Tá, gente? Você vai fazer uma parte da sua coreografia nesse posicionamento, tá? E é por isso que você tem que ter referencial concreto pra elas saberem exatamente estar no buraquinho da colega. Tá bom? Então, você tem lá referencial concreto do que tá acontecendo. E aí, você vai fazer no determinado momento da sua coreografia que as crianças que estão na linha 2 vão para a linha 3 e as crianças que estão na linha 3 vão para a linha 2. Como? Simples! A passagem aqui é simples. Você não tá trocando ninguém de letra, o referencial dela de letra é o mesmo. Ela só tá trocando o referencial dela de linha. Vou passar pra cá, porque senão eu fico cruzando na frente de vocês. ela só tá trocando o referencial dela de linha. Então, o que que vai acontecer aqui, gente? Eu vou pegar essas crianças que estão aqui atrás, tá? E vou fazer elas fazerem exatamente esse caminho. Elas vão caminhar daqui, vamos pegar o outro cor, pegar o vermelho, ó. Criança que tá atrás vai vir de trás, ela vai caminhar tique, tique e vai parar aqui. Tique, tique e vai parar aqui. Tique, tique e vai parar aqui. tique e vai parar aqui. As que estavam na frente vão pra trás. Exatamente na sua letrinha, não mudei referencial de letrinha. E aí, eu faço isso dançando no meio da minha coreografia. Sim, você faz isso dançando no meio da sua coreografia. Como que eu faço isso da maneira mais simples possível? Gente, eu não vou inventar mil passos, eu não vou fazer milhões de braços, mais mil pernas, mais mil cavalinhos, ou skips, ou milion de... Não! Não! Eu vou fazer isso simples, tá? Então, eu terminei, fiz lá um pedacinho da minha coreografia, eu supi na minha ponta e troquei de lugar. Tchururururururururururururururum, quentinho aqui pra frente, tchururururururururururururururururururururururum, quentinho aqui pra trás. E deu, é só isso, tá? E você fez essa troca, e aí você dança, elas passaram pelos buraquinhos, você dança, você faz mais antes da sua coreografia, você faz mais coreografia, e você teve os dois grupos dançando na frente, e elas já tiveram que fazer, ah, mas aí elas não se mexeram milhões de coisas no palco, não foram pra lá, não foram pra cá, não fizeram milhões de, não fizeram roda, não fizeram isso, não fizeram aquilo, tá? Tá? Isso aqui já é uma super evolução, só eu saber que quando eu entro, eu tenho que entrar em duas linhas diferentes, porque eu entrei assim por um lado, eu entrei metade de cada lado e me uni no meio, mas já são duas linhas, a gente já mudou todo o referencial que elas tinham antes, tá? Elas tiveram que conseguir dançar nesse espaço, regular a sua letrinha, né, o seu ambiente, todo o seu espaço, o espaço ao seu redor, e aqui a gente não tá mais falando de um espaço bidimensional, a gente tá falando de um espaço tridimensional, a gente tá trazendo frente, a gente tá trazendo trás, a gente tá trazendo profundidade, não só mais lateralidade, que era o que a gente tinha até a idade anterior, de 3 a 4 anos, tá? Então, isso aqui você pode fazer. Você pode fazer nessa troca, aí você já tem que ter um pouquinho mais de evolução, tá? Em vez de fazer só o tarararara pra frente, o tararara pra trás, você pode fazer com que de repente, elas nessa troquinha parem no meio, façam uma coisinha de duplo e depois destroca. Pode? Pode. É mais difícil, tá? Aí, nesse caso, o que que eu aconselharia pra vocês? Que em vez de vocês terem as crianças assim, uma linha pertinho da outra, num primeiro momento, vocês tivessem elas separadas com uma linha de intervalo no meio. Porque aí, quem vem de trás, sabe que tem que se encontrar com a colega, por exemplo, se fosse aqui, né? Linha 2, 3 e 4, né? Então, digamos que as de trás começaram na linha 4 e as da frente começaram na linha 2. E aí, você leva as crianças da linha 2, elas vão ter que ir pra 4 e as da 4 vão ter que ir pra 2. Na 3, elas se encontram, né? Então, você vem, cheguei na 3, né? E aí, você pode até fazer a linha da frente virar pra elas caminharem de frente. E aí, nesse caso, gente, ninguém se dá conta às vezes de fazer isso. Você precisa ter essa mesma marcação das suas letrinhas no fundo do seu palco pra que quando o aluno vire de costas e ele tenha que caminhar de costas, ele consiga enxergar e ter o mesmo referencial, tá? Então, se você vai marcar a frente, marca atrás também, tá bom? E aí, você pode usar isso, então. E daí, você consegue, né? Se você tá indo com elas da 4 pra 2 e da 2 pra 4, você faz com que elas se encontrem aqui e, de repente, faça alguma coisinha ali de dupla, de dar mãozinha, de, sei lá, eu, enfim. Aí, é, passos, né? Hoje eu tô falando só de formação. Mas são coisas que dá pra fazer com essa faixa etária, tá? Agora, eu queria falar de uma coisa no meio do caminho, antes de eu entrar no 5 a 6, porque o que eu vou falar agora, você pode usar tanto aqui, tá? Quanto no 5 a 6, quanto a partir, tá? Então, eu vou entrar com isso agora, nesse momento, e aí, depois, a gente já sabe pra não ficar repetindo isso em todas as outras formações, tá, gente? Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que fica muito bonito pra gente usar como recurso coreográfico nas nossas coreografias de movimentação e que é uma coisa simples, que tem um monte de recurso de estratégia que a gente pode usar, que é o que eu chamo, tá? Talvez vocês tenham outros nomes pra mesma coisa, mas o que eu chamo de carrossel. Então, eu vou até anotar aqui, tá, gente? Que é um carrossel. Certo? O que que acontece nesse carrossel? O que que é um carrossel, gente? Não é uma coisa assim? Que tem uma ponta lá no meio e os cavalinhos em volta? Tá? Então, vamos lá. Na dança, como é que eu monto isso aqui? Isso não nada mais é do que uma rodinha com uma mãozinha lá, né? Todas as mãozinhas aqui se juntando e eu girando em volta disso, tá? Então, é uma roda, que não é mais uma roda de mão, de mãos dadas, né? Com as duas mãos. É uma roda onde eu tenho que virar o meu corpo para um determinado lado e todas precisam virar para o mesmo lado. Colocar essa mãozinha lá em cima. A outra mãozinha na cintura, a outra mãozinha de borboleta, a outra mãozinha de porte-bra, a outra mãozinha, sei lá, o que vocês querem usar. A criatividade é sua. Mas com a mãozinha lá, elas vão caminhar assim e vão girar essa roda. Deu pra entender? Qual é a grande dificuldade disso aqui, gente? A maior dificuldade. Qual é a mão que eu boto para dentro? Porque se uma colocar essa mão para dentro e a outra colocar essa mão para dentro, elas não vão conseguir fazer a escalação girar porque elas têm que ir todas para o mesmo lado, tá? Então, você pode usar alguns recursos. Como? Alguma coisinha que você tenha nas mãos dessas crianças. que marque qual é a mãozinha. Se você tem no palco essa coreografia que vai só para um... Você vai fazer a carrossela só para um lado, você pode ter só na mãozinha que vai para dentro do carrossel, né? Então, todo mundo que tem... Isso pode fazer parte do seu figurino, tá? Então, você dá esse referencial. Se você dá o referencial, gente, elas têm aquilo na mão, né? Digamos que é aqui desse ladinho. Eu não gosto... Às vezes dá para usar um desenho e tal. Porque a criança tem que olhar, sabe? Tem que ficar assim. Se você tem uma coisa, você está sentindo, aquilo está ali, está te... Sabe? Está te... Está ali, você sente. É mais fácil de você conseguir colocar e fazer esse carroção dar certo. Isso é uma movimentação que tanto as crianças de 4 a 5 quanto as crianças de 5 a 6... Das crianças de 3 a 4... De 4 a 5 quanto as crianças de 5 a 6, desculpa, tá certo? vão conseguir fazer, tá? Em termos cognitivos e tal. Desde que você dê o referencial, certo? Então, você precisa dar o referencial para elas. Aí, eu tenho uma estratégia quando você quer fazer vários carrosséis, tá? Digamos que você tem uma turma mega grande e você quer fazer vários desses carrosséis, assim, espalhados pelo palco, né? Então, digamos que você quer fazer um no meio, quer fazer um outro... Um outro aqui, quer fazer um outro aqui, né? Que fica bonitinho. Digamos que você tem mais de um personagem. Então, você quer... Que é uma coreografia que você está dançando com várias turmas, né? E você quer que todas elas estejam lá. E aí, você tem que marcar onde esse carrossel vai ser feito, tá? Então, eu fiz uma vez e hoje eu trouxe o material aqui para vocês. que eu usei, tá? Então, ele é super temático porque eu usei para fazer isso. Não foi numa escola... Foi numa escola regular, tá? Com crianças para fazer uma apresentação, uma dança de final de ano de escola, tá? De final de ano de escola mesmo, tá gente? Não é de escola de dança. Tinha menino, menina. Enfim, 40 crianças. E a temática era... Era o rock das frutas, tá? Então, eu vou trazer tudo aqui para vocês de frutas hoje. Por causa disso. Mas vocês podem usar de qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Se você tem um adulto... No caso lá, eu tinha as professoras das turmas, né? Você tem um adulto, uma bailarina mais velha ou alguém assim que marca esse lugar, tá? Ela vai marcar esse lugar. Ela vai estar lá junto para as crianças saberem para qual dos carroceis elas têm que ir. Então, você pode ter referenciais, ó. O meu era das frutas. Então, eu tinha as frutas, né? Então, tchau lá. Eu tinha um grupo que era... As crianças que eram as bananas. Eu tinha as crianças que eram as uvas. Tá? Eu tinha as crianças que eram as laranjas. Que era sobre o rock das frutas, né? Elas estavam estudando sobre isso. Enfim, eu montei. E eu tinha as crianças que eram as maçãs. Então, cada prof, tá? Cada professor tinha... O aluno mais velho tinha uma dessas plaquinhas, né? Ó, eu e as plaquinhas, né, gente? Eu amo plaquinhas, vocês viram? Tinha uma dessas. Então, elas estavam lá fora e aí, quando chegava na hora do carrossel, elas iam para o lugar do carrossel com a sua plaquinha. E colocavam essa plaquinha era o que ia lá para o meio do carrossel deles. Tá? Ó, então ia lá, meio do carrossel era essa plaquinha. E as crianças, para saberem cada uma para qual elas tinham que ir, elas tinham as frutinhas menores assim, que hoje eu já uso esse material para outra coisa. Então, tinha para todos, né? Tinha o grupinho da maçã, tinha o seu. Eu já não tenho mais os outros que as crianças levaram, tá? Mas o grupinho da laranja tinha a laranja igual. Só não era com brilho, era, ó, não é com brilho, era um EVAzinho mais simples, até mais maleável, justamente porque isso aqui ia no pulso da criança para não machucar. Isso aqui já era uma coisa mais rígida, né? Já tem um pouquinho de... áspero por causa do... Então, já incomoda. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, elas tinham no seu pulso, tá? No seu pulso, só do braço que tinha que ir, aqui tinha um fiozinho de silicone que a gente colocava nas crianças, e aí, elas colocavam o seu... o seu bracinho lá na prof, que estava com a frutinha, né? Então, vou tentar colar aqui em mim. Ó, estava lá, colocava lá o bracinho para cima, né? Com a sua... da frutinha, junto com a fruta que a prof estava lá segurando. Né? Então, você tinha lá a prof segurando e elas com o bracinho, com a frutinha lá, e o carrossel saía certo, todo mundo para o mesmo lado. Com isso, eu conseguia ter vários, né? Tinha um de laranja, um de... né? O grupo da banana e o grupo da... Cada um tinha a sua frutinha, então elas sabiam para qual dos... dos carrosséis que elas tinham que se dirigir de acordo com a frutinha que elas tinham lá na sua mão. E aí, vocês podem, gente, adaptar isso da maneira como vocês acharem melhor. Né? Eu trouxe um exemplo, assim, de uma... de uma coisa que eu usei, né? Mas vocês podem adaptar aí como vocês acharem melhor esses referenciais. O que importa é vocês darem esses referenciais para as crianças. tá? Mas para você é uma coisa mágica, uma coisa que fica muito bonita no palco. As crianças conseguem se organizar e você tem como fazer isso fácil. E, gente, isso aqui não precisa de muito ensaio. Tá? Por quê? Porque você tem muito referencial, então você simplesmente tem que achar o referencial e isso as crianças conseguem. Por quê? Porque é concreto, porque eu tô vendo aqui, eu tô vendo na minha mão. né? Vou pegar a maçã, que é o que eu tenho pequeno, né? Eu tô vendo a maçã e eu tô vendo a maçã grudada na minha mãozinha. Então eu tenho referencial, eu sei para onde eu tenho que ir. E o resto, gente, do carrossel é caminhar. Tá? Vocês até podem usar lá os seus bracinhos, né? A gente tá trabalhando aqui com baleia, no meu caso não era, eles só caminhavam, porque era uma turminha de educação infantil de sala de aula de escola regular, mas vocês podem utilizar dessa maneira. Tá? Então, falado do carrossel, vou continuar aqui, né? As nossas faixas etárias. Vamos lá. Vamos então para os nossos cinco a seis anos, tá? Deixa eu pegar aqui para a gente se organizar, só para eu não esquecer de nada. eu vou fechar aqui, baixar um pouquinho. Vamos lá. Cinco a seis anos, você já pode trabalhar muitas outras coisas com as crianças, tá? Então vamos lá. Cinco. Lembrem que a gente tá no sonho de consumo da divisão de faixa etária de turma, né, gente? Se todos fazerem assim, seria ótimo. Sei que não é, tá? Mas aí vocês vão adaptando, tá? Mas eu quis trazer assim mais segmentado possível, porque se você tem o ideal, você consegue usar. Então vamos lá. Cinco a seis anos, tá? Então eu já consigo fazer aquilo, eu vou continuar com aquela questão das duas fileiras, né? Eu já tive lá as duas fileiras, eu vou ter aqui as duas fileiras de novo. Lembrem, gente, eu posso usar todas as coisas que eu já usei lá antes, tá? É só a evolução. Então lá, eu tenho o meu palco. Hum. Um, dois, três, quatro e cinco. Lembrando que a plateia tá sempre aqui na frente, eu continuo tendo todos aqueles referenciais que a gente falou, tá? De seta, de letrinhas, de tudo pra dar, pra elas conseguirem se colocar. E as crianças, né, linha um, linha dois, linha três, linha quatro, linha cinco. e as crianças aqui, elas conseguem fazer essa troca de lugar, não só mais frente e trás, tá? Essa vai, essa aqui é a grande questão de que elas conseguem já entender de uma outra maneira essas trocas. Porque nessa idade, elas já conseguem mentalizar e se colocar em dois lugares diferentes, tá? Elas mais ou menos já fizeram isso quando saíram lá no três a quatro na minhoca, lembram que elas trocaram de lado? Mas ali elas estão indo no fluxo da prof, entendeu? Aqui não, aqui elas já vão conseguir, elas já conseguem durante a coreografia fazer isso e ir parando nos lugares. Então, vamos lá. Meio, né? Eu vou fazer na linha dois e na linha três, porque sempre a nossa linha um fica muito pra baixo, tá bom? Então, eu vou colocar elas ali, eu vou colocar nove crianças de novo, certo? Então, eu vou ter lá o meio, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, fiz bem mais de nove, tá? Faça a turma maior, oito, nove, dez, onze, doze, treze crianças, gente. Olha que turma lotada, cheia de crianças. Como é que eu vou fazer essas crianças se trocarem daqui pra cá sem ser só pelos buraquinhos, né? Lembra que aqui eu tenho a letrinha, 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 letrinha e letrinha. Tá? Vou fazer só do lado de lá, não vou fazer do lado de cá pra não perder tempo. O que é que elas já conseguem fazer aqui? Elas dançaram a coreografia, elas dançaram o que elas tinham que dançar nesse posicionamento e elas conseguem já. Esse grupo todo virar pro lado de lá. Então, num determinado momento a coreografia, e até em outros, se você quiser fazer, você já pode, é que elas já conseguem. Todo este grupo virou para o lado de lá. Ok? Então, elas estão todas viradinhas pra cá. E todo esse grupo virou para o lado de cá. Elas viraram pra lados diferentes. Certo? Aqui, você vai ter que ter referencial concreto também pra elas saberem o lado, tá, gente? Isso facilita muito. O referencial concreto delas pode ser uma professora, que pode ser referencial, se você tem prof dançando junto, ou algum personagem, ou alguma aluna mais velha, né? Então, aqui, digamos que você teria a prof azul. E aqui, você teria a prof vermelha. Então, você tem a prof vermelha dançando lá, a prof azul dançando aqui. Esse grupo sabe que tem que olhar pra prof vermelha, pro lado que a prof vermelha vira, e esse grupo sabe que tem que olhar pro lado que a prof azul vira. Ou, você pode ter coisinhas nos braços também, pra elas saberem que elas têm que virar pra determinado lado. Certo? Mas algum tipo de referencial concreto você vai ter que ter. Ok? Então, foi lá. Elas viraram pro ladinho. E aí, como é que elas vão trocar de lugar? Esse grupo que tá aqui, tá todo mundo virado pra lá, né? Ó, tá assim, assim, tá todo mundo pra lá. Tá? Certo? Elas vão fazer isso aqui, elas vão sair daqui, vão vir caminhando aqui, e vão ir entrando aqui nessa linha. E vão parar assim. Enquanto este grupo que tava virado pra cá, isso tudo acontece ao mesmo tempo, né, gente? Então, assim, elas vão sair daqui, e vão entrar nessa linha, e vão parar aqui. Então, na verdade, isso virou um grande ovo. Certo? Né? Não é um círculo, porque não é bem redondo. Ele ficou uma coisa oval. Então, o que que acontece? A criança que tava aqui, vamos chamar essa criança de criança número 1, quando ela fez essa troca, ela veio parar aqui. Né? Na verdade, ela vai vir parar aqui, porque a gente tá com um número ímpar, né? Então, ela vai vir parar aqui. E essa criança aqui, que a gente vai chamar de número 13, que era a nossa última criança, digamos assim, quando ela fez todo o reverencial, ela veio parar aqui. O número 13. Tá? Então, você consegue fazer uma troca. E aqui, você já pode fazer troca. Você pode fazer troca só no pacorrizinho, mas aqui, nessa faixa etária, elas já conseguem fazer. Viu? Olha a complexidade disso, né? Eu tenho que seguir atrás, é uma troca lógica, tranquila, tá? Mas eu já não tô só passando no buraquinho. Eu tenho que fazer todo o movimento cênico. Fica lindo, gente. Fica super bonito pra fazer. Vou fazer todo o movimento cênico. E eu troquei a minha letra. Eu troquei a letra que eu tava. Eu já tenho que parar numa outra, né? Porque a 3 tava aqui e agora ela vai parar lá. Certo? Então, eu fiz tudo isso. Só que aqui, você pode fazer de outras formas. Você aqui pode fazer, por exemplo, elas podem fazer isso já de skip, elas podem fazer isso de chassê, né? Aquele chassêzinho de lado. Então, você já consegue colocar outro tipo de movimentação aqui pra essa faixa etária dos 5... dos 5 a 6 anos. Certo? E aqui, você também já consegue fazer, assim, bolinhos, gente. Tá? Você já consegue fazer bolinhos e trocas de bolinhos. Que é uma outra questão que dá pra fazer aqui dos 5 a 6 anos. Então, eu vou botar aqui pra vocês. Então, aquele é um modelo de coreografia. Aqui, vocês vão ter um outro modelo de coreografia que dá pra fazer. Então, você pode ter assim, ó. Você pode ter aqui um bolinho, outro bolinho e outro bolinho. Isso elas também já conseguem fazer com essa faixa etária. Então, digamos que sempre você tem 9 alunos, tá? 9 alunos. Por que que eu coloquei um X atrás e 2 na frente, gente? Alguém sabe me dizer? Só porque eu acho mais bonito desenhar assim? Não. Não é porque eu acho mais bonito desenhar assim. É porque eu desenho pessimamente. Eu coloquei um X atrás, uma criança atrás e duas na frente. Porque sempre é melhor você ter mais crianças na frente do que crianças atrás, tá? E o ideal é que você troque de alguma forma isso também. Tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, gente. O que que acontece? Tá? Você pode ter uma coreografia quase toda assim. que já é um outro modelo de coreografia pra mesa faixa etária, tá? E aí você pode fazer. Faz a sequência nessa formação e aí todo esse grupo troca de lugar com esse. Todo esse grupo troca de lugar com esse. Todo esse grupo troca de lugar com esse. E aí elas fazem outra sequência. E aí depois elas trocam de novo. E aí depois elas trocam de novo. Como se fosse um grande relógio andando, tá? Fica super bonitinho dependendo do personagem que você tem você consegue utilizar. Por exemplo, se você tiver passarinho sabe? Passarinho é um personagem que é bacana porque você pode fazer ninhos na frente, né? Faz só a metade assim do ninho e aí você pode ter aqui então um cenáriozinho só a metade com um ninho na frente e você tem três ninhos e elas vão trocando de ninho você pode ter se você tem sei lá, sapinho você pode ter laguinho aí enfim, tá gente? Criatividade. Mas isso é um outro tipo de formação de deslocamento que já dá pra fazer com essa faixa etária. Tá bom? Então, vamos lá passando para o nosso seis a sete anos. Elas estão crescendo gente, estão crescendo. Seis a sete anos. O que acontece com as crianças quando elas têm essa faixa etária na vida delas normal? O que que acontece? As crianças nessa faixa etária têm uma mudança na sua vida muito grande. O que que é? Na faixa etária dos seis para os sete anos é quando elas entram na escola no primeiro ano do ensino fundamental. Então, aqui começa todo um processo de desenvolvimento de alfabetização de leitura de escrita tá? Onde elas já precisam ter uma grande quantidade de de pré-requisitos de habilidades motoras de habilidades psicomotoras tá? E também de funções executivas tá? Pra que elas consigam exercer isso. Então, uma dessas habilidades uma dessas questões é toda essa questão de que elas ainda não tem não precisam ter dominância lateral definida, tá? Elas ainda estão em processo de construção. mas elas já têm mais uma questão de lateralização né? Do que é pra um lado do que é pro outro do que é em cima do que é embaixo então toda essa questão espacial a criança aqui ela já precisa ter desenvolvido tá? E ela vai precisar desses requisitos inclusive pra pro processo de alfabetização certo? Então, o que que a gente consegue fazer aqui? Gente, tudo que a gente fez mas retomando tudo que a gente fez nos outros anos elas podem fazer aqui também tá bom? Mas aqui no 6 a 7 a gente consegue fazer algumas outras coisas brincar um pouquinho mais com essas movimentações porque já estão um pouco maiores e já tem essas noções tá? De um lado do outro lado aqui eles já começam a construir uma certa noção do que é direita do que é esquerda tá? Então aqui eles já vão tendo essas coisas mais definidas ok? Até porque isso vai acontecer lá na escola nos processos deles da escola isso vai vai fluir então vamos lá 6 a 7 anos eu vou fazer o que com a minha criança? 6 a 7 anos eu já posso começar a trabalhar com elas em coisas de colunas então claro que você vai precisar ter o momento espalhado pra que os pais consigam ver tá? Mas eu já posso ter coisas assim ó por exemplo eu já posso ter colunas né? onde elas vão se trocar o porquê que eu fiz não fiz exatamente igual aqui e aqui porque se eu quero que elas se cruzem elas não podem tá na mesma linha então eu vou fazer depois eu cheguei na pra se dar mas vai vou fazer aqui as nossas linhas do palco assim então eu vou ter essas crianças desse lado em cima da linha das linhas do linole ou das de linhas que você vai fazer no chão tá? e essas aqui eu vou ter elas entre as linhas no meio porque se eu colocar todo mundo na linha e aqui o objetivo é que a gente faça isso uma cruzada das crianças eu não vou conseguir cruzar então eu já preciso desse referencial pra elas tá? e aí eu posso fazer essas crianças se cruzarem né? essas crianças todas vão pra lá de chassé de esquipe de cavalinho de enfim né? aqui a gente já pode usar vários outros passos e que essas venham pra cá e essas grupos se cruzam de um lado tem uma coluna aqui uma coluna aqui elas se cruzam de um lado pro outro tá? elas podem se cruzar de um lado pro outro então já é uma coisa diferente que eu consigo fazer mas eu também já consigo fazer com essas crianças coisas do tipo elas podem parar aqui no meio todas juntas né? então digamos que elas pararam aqui vamos fazer assim digamos que elas pararam aqui né? no meio todo mundo junto que facilita você pode fazer isso separado mas você pode fazer ops aqui esse vermelho aqui o azul que veio de lá aqui e lá o vermelho tá? então esse grupo aqui é o vermelho e esse grupo aqui são as meninas do azul tá? elas podem fazer uma única coluna aqui no meio quando você para né? então você pode fazer elas vem se juntaram depois elas continuam o resto da formação e aí você pode fazer coisas do tipo todo grupo vermelho vai abrir para um lado então está todo mundo em filhinha vai todo mundo para um lado e volta e vai todo mundo para o outro e volta o grupo vermelho pode todo começar para a direita o grupo azul pode todo começar para a esquerda elas já conseguem fazer isso com 6 7 anos tá? vai para um lado vai para o outro tá? elas já conseguem fazer também escadinha então né? então você pode fazer coisas né? esse grupo vai para um lado esse grupo vai para o outro né? fecha-se para fora mostrei né? troquei para o outro lado e aí você já consegue trabalhar isso com essa com essa faixa etária e aí você também consegue trabalhar aqui com elas aquelas coisas de escadinha então por exemplo a primeira se faz uma coisinha bem ajoelhadinha no chão a segunda faz um pouquinho mais em pé a terceira faz mais 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 até que a última faz uma coisa lá na meia ponta bem alta e você tem uma escadinha tanto para uma pose final como para uma coisinha no meio do caminho ali você já consegue trabalhando isso com as crianças de dessa faixa etária de 6 a 7 anos tá? e aí você consegue também fazer dos 6 a 7 anos duplas em lugares diferentes do palco né porque a gente falou de dupla lá que não eram localizações diferentes mas aqui você consegue fazer duplas do tipo coisas assim ó consegue fazer duplas né aqui uma duplinha aqui outra duplinha aqui outra duplinha digamos aqui outra duplinha e aqui outra duplinha você já consegue fazer esse tipo de formação de duplas com essa faixa etária de 6 a 7 anos né ou quando é uma na frente da outra né que uma abaixa a outra tá de pé uma joelha a outra passa em volta então isso você já consegue trabalhar ali com as crianças de 6 a 7 anos porque elas já tem né elas já não estão elas já conseguem se centrar mais nelas o cérebro já tá mais mais conectado né ela já tem muito essa questão espacial né então desses referenciais do que é frente do que é trás do que é um lado do que é o outro e aí você consegue trabalhar essas coisas agora se eu fosse pegar essas coisas aqui e colocar lá nas crianças de 3 anos ia ficar um caos uma catástrofe porque não vai acontecer agora nessa faixa etária ela já tem condições de fazer isso tá bom prosseguindo então gente se vocês quiserem vocês podem perguntar tá eu tô aqui falando que tem uma traca hoje mas é que é muito conteúdo eu quero conseguir passar tudo pra vocês mas podem fazer perguntas aí que eu respondo vocês sabem então vamos lá 7 a 8 anos gente o que que a gente vai ter 7 a 8 anos é a idade onde a gente já pode tá dando mais aulas de balé clássico mesmo né deixou de ser balé infantil deixou de ser baby class e aqui é quando as crianças podem começar realmente quem dá aula de balé que não dá que né tem gente que dá aula de dança criativa ok tem gente que dá aula de jazz pra essa faixa etária né o jazzinho mais iniciante ok mas se você tá dando aula de balé clássico aqui você pode realmente começar já com o trabalho de balé clássico antes dessa faixa etária gente a gente trabalha com dança a gente trabalha com balé infantil a gente trabalha com baby class a gente não trabalha com formato balé clássico tá só trabalha a partir dessa idade aquele formatão né então vamos lá mas aqui o que elas já conseguem fazer nessa faixa etária aqui você já consegue fazer por exemplo entradas em pequenos grupos então você vai conseguir ter sei lá duas que entram daqui mais duas que entram daqui outras duas daqui outras duas daqui em tempos diferentes então aqui você começa a brincar não só com a formação mas aqui você consegue já começar a brincar um pouquinho com o tempo diferente porque a partir dos 7 8 anos elas já conseguem ter mais essa noção do tempo e desse controle inibitório de conseguir esperar as coisas acontecerem então o que que acontece eu posso por exemplo ter que as duas de trás entram no 1 2 3 4 então elas entraram fazendo sei lá o que que elas estão fazendo no 1 2 3 4 e que as da frente vão entrar no 5 6 7 8 por que que entram as de trás primeiro e não as da frente primeiro as de trás primeiro entraram se as da frente primeiro entrassem elas iam tapar a entrada das de trás e eu não quero cobrir as alunas que estão entrando a gente precisa pensar nisso tá gente a gente precisa estar sempre pensando nessas coisas ok porque a gente porque a gente as vezes não acha que ai pra que isso faz diferença isso faz muita diferença certo então pensem nisso aí ok então isso aqui é uma coisa que elas já conseguem fazer elas conseguem entrar em pequenos grupos tá elas também já conseguem fazer o que a gente chama de transpasse em x tá você vai ter que treinar você vai ter que explicar você vai ter que né dedicar um tempo pra isso mas elas já conseguem fazer aquilo de irem entrando daqui e daqui das duas diagonais e se cruzando aqui no meio né então ela entra então uma passa depois passa a outra aí veio a de trás né os filhinhos seguem aí a outra passa e depois passa a outra elas já conseguem esperar isso pra fazer uma formação tá horroroso esse meu x mas enfim pra fazer uma formação em x gente se vocês tem as suas letrinhas lá na frente do palco e vocês tem os seus números aqui do lado tá então se eu tenho aqui as minhas linhas eu fiz bem torto então vai ficar esquisito um dois três quatro e cinco tá se eu quero fazer formação em x e eu tenho isso aqui tenho aqui as linhas com as numerações tá e tenho as letras todas aqui na frente né o que e aqui as outras letrinhas vocês conseguem fazer um x bem perfeitinho tá porque vocês vão dar um lugar né uma letrinha e uma linha ou um meio de linha pra cada uma das crianças então você consegue fazer esse x acontecer mas se você só quer que elas passem elas não vão parar nesse x elas já podem parar nesse x mas se você não quer que ela pare no x você só quer que elas se transpasse elas já conseguem saber tá então você vai determinar que de repente esse lado aqui que são as vermelhas vão passar na frente e que as azuis vão passar depois né você sempre tem que fazer passar na frente o lado onde você tem mais meninas né se você tem número ímpar você sempre vai fazer o lado onde você tem mais meninas tá passando na frente pra dar certo no seu final na sua música mas você já consegue aqui nessa faixa etária que nós estamos falando dos sete a oito anos né sete a oito anos segundo ano de ensino fundamental você já consegue fazer esse tipo de formação tá esse tipo de movimentação com elas vocês conseguem enxergar desde o início da nossa aula que a gente começou lá com dois a três o quanto de evolução a gente vai tendo nessas questões de deslocamento espacial de conseguir se colocar de precisar ter controle inibitório desenvolvido porque aqui pra eu deixar minha colega passar na frente eu preciso ter controle inibitório eu preciso ter desenvolvido também uma uma habilidade que é a minha noção de tempo e o meu cálculo de distância dentro dessa noção de tempo que isso são habilidades matemáticas se eu não tiver desenvolvido isso eu não consigo parar eu não consigo calcular quanto tempo eu levo pra que isso aqui tenha fluência por quê? porque senão eu vou vir de repente rápido demais eu já tenho que tá trabalhando com o tempo musical pra que eu venha no tempo musical e consiga fazer com que eu não pare efetivamente e esse processo de passagem aconteça então a gente tem um monte de habilidades aqui que precisam tá desenvolvidas tá pra que a gente se organize Paloma chegou agora sim Paloma eu vou deixar salvo tá fica tranquila que aí você consegue ver o começo tá bom e aí então a gente vai conseguindo organizar tá mas é muito importante que a gente consiga pensar sempre em todas essas coisas e enxergar isso aqui acontecendo tá bom então vamos lá gente sete a oito anos né estamos lá já no segundo ano do ensino fundamental já temos uma série de habilidades desenvolvidas e a gente vai entrar agora nas crianças de oito a nove anos lembrando que nós estamos tratando do nosso mundo ideal de de distribuição de turmas né por faixa etária certo é o sonho tópico de todo mundo pelo menos que até essa faixa etária a gente consiga fazer desse jeito né consiga distribuir as turmas assim eu sei que não acontece tá gente mas seria o ideal né sei que na maioria das vezes não acontece em alguns lugares a gente consegue já fazer então você vai ter lá as crianças com oito a nove anos o que que é crianças com oito ou nove anos são crianças que ingressaram no ano letivo com oito anos e que ao longo do ano vão fazendo aniversário vão fazendo nove anos que elas terminam o ano vigente né o ano que a gente tá vivendo fazendo nove anos tá aqui você já consegue trabalhar os v's tá a formação em v você pode trabalhar tudo aquilo lá certo mas você já consegue trabalhar também as formações em v's então você pode fazer gente eu vou dividir o meu palco aqui de dois jeitos vou dividir aqui tá vou fazer um palco pra esse lado e um palco pra aquele lado certo são dois palcos só pra vocês enxergarem uma coisa e a outra então aqui você vai poder fazer o v de duas formas você pode fazer o v assim com a ponta dele pra frente ó o v tá lembra que eu falei pra vocês plateia sempre quando a gente desenha plateia sempre é aqui embaixo é praxe certo ou você pode ter o v ela já consegue fazer esse v com o o bico né a ponta do v pra trás então aqui você já consegue trabalhar esses dois tipos de v nessa faixa etária onde você também vai se utilizar daquilo que a gente falou né das letras e das linhas né pra elas se colocarem em linha ou em meio de linha né aqui no caso poderia ser todo mundo em linha né porque daí você consegue ter o v perfeito e você vai ter as letras né que vão te trazer o referencial pra que elas fiquem na mesma distância né fazendo com o que o seu ó com o que o seu v fique um v realmente não uma bagunça o mesmo lá certo então aqui você consegue fazer isso tá tanto faz você pode usar esse você pode usar aquele você pode começar nesse e transformar naquele é outra outra movimentação que você pode fazer ou começar nesse e transformar nesse né então você vai mexer as crianças ali de de lugar é uma movimentação bem bonita tá e elas já conseguem fazer esse tipo de movimentação com essa faixa etária né porque você já tem o que a gente tá fazendo aqui gente aqui a gente tem meio que um joguinho de batalha naval tá que também é uma outra questão que é cruzamentos a gente tá trabalhando aqui com plano cartesiano tá isso aqui nada mais é do que habilidade matemática de plano cartesiano que a gente tá trabalhando com as crianças nas nossas formações tá e aqui já é uma faixa etária elas já estão no terceiro ano do ensino fundamental onde elas já precisam começar a ter esses entendimentos de eixo x e eixo y e nada mais é do que isso que a gente tá fazendo aqui né e movimentando as crianças nesse nosso plano tá então quem diz que dança não trabalha com matemática bailarina só conta até oito está redondamente enganado porque a gente trabalha muito com matemática certo e com diversas outras disciplinas ok então isso aqui é uma coisa que você consegue fazer com as crianças de oito a nove anos certo vamos lá continuando o que que a gente pode fazer ainda com as crianças de oito ou nove tá gente porque aqui a gente vai tendo muitas possibilidades né então aqui a gente já consegue fazer assim deslocamentos mais irregulares então lembram que antes a gente tinha aqueles deslocamentos né de quando elas estão espalhadinhas né você tem lá elas assim nos buraquinhos né a gente tava sempre fazendo os deslocamentos todos mais regulares né então elas trocavam só uma filhinha com a outra assim ou elas trocavam assim né você tinha coisas né ou você trocava assim ó esse trio esse trio e esse trio né mas você tinha trocas mais regulares de de posição tá agora você começa a ter você já consegue ter trocas mais irregulares né então aquelas trocas mais bagunçadas então por exemplo você pode pegar essa formação vamos dizer que essa aqui é a menina azul essa aqui é a menina eu vou trocar só um lado do palco tá laranja essa aqui é a menina vermelha e essa menina verde e essa aqui é a azul azul forte tá digamos que agora você já consegue fazer trocas por exemplo assim de que elas continuam tendo referencial tá gente não tira o referencial elas ainda tem as linhas tá você ainda tem as letras ok mas você pode fazer uma bagunça agora no seu palco por exemplo né saiu daqui fez colunas fez ver fez não sei o que e quando voltou você voltou pra uma posição completamente diferente da que você tinha no começo então você pode ter a sua menina essa azul clara ela pode ter tomado essa posição a sua menina verde pode ter tomado essa posição a sua menina que era aqui pode ter vindo pra cá você pode ter azul de repente tomou esse lugar o laranja veio pra cá entendem é mais aleatório você aqui já consegue trabalhar essas coisas mais irregulares porque aqui a gente já tem uma questão de memória tanto de memória de trabalho tanto de memória uma memória operacional que vai dar pra elas que também é das nossas funções executivas que já tá bem mais desenvolvida aqui nessa faixa etária 18, 9 anos pra que as crianças consigam fazer essa sequencialização então por exemplo a minha coreografia começa isso é sequência passo primeira parte eu entro e me coloco em determinado lugar segunda parte eu faço uma roda em tal lugar terceira parte da roda eu vou pra um bolinho quarta parte do bolinho eu me abro em duas colunas quinta parte eu volto pro meu segundo lugar espalhado né então eu tenho o segundo lugar espalhado sexta parte eu divido em dois ou três grupinhos pra terminar a coreografia pose final né sétima parte eu saio pra outro lugar então a gente tem uma seriação que nem escovar dente que nem acordar de manhã né isso é a nossa memória de trabalho que vai segurar é claro quem vai assimilar isso é a nossa memória de longo prazo mas quem vai operacionalizar isso na hora de fazer de executar uma coisa depois da outra é a memória de trabalho tá bom então a gente vai tendo isso aqui aí eu já posso fazer esse tipo de coisa aí aqui eu já posso fazer pirâmides já posso aqui a gente já pode começar a viajar né eu já posso fazer pirâmides eu já posso fazer uma roda dentro da outra de outra roda né então são formações que você também consegue trabalhar com essa faixa etária de 18 aos 9 anos né você pode fazer rodas que se trocam ela já tem essa noção dentro de uma roda né então você tem uma roda dentro uma roda fora né uma roda dentro uma roda fora você já consegue fazer com que essas aqui entrem nos buraquinhos dessas e se forme uma grande roda única com aqueles trabalhos de enlaces de braços né tudo isso você já consegue fazendo ali com as crianças de 8 e 9 anos que você vai criando um monte de recursos tá então isso tudo dá pra fazer com elas e aí gente a partir dos 9 10 anos tá que a gente já tem o que acontece de acordo com o desenvolvimento tá cognitivo lá que a gente estudado pelo Jean Piaget a partir dos 9 anos né a partir de 9 10 anos a criança já tem o que a gente chama de um senso de reversibilidade né então você já pode inventar milhões de formações com elas tá se principalmente se elas já passaram por todos esses estágios aqui mas cognitivamente a questão de formação e desenvolvimento da criança a partir dos 9 anos 9 10 anos né que seria essa nossa próxima faixa etária criança entrou com 9 anos e vai sair do ano letivo com 10 anos você já tem aqui todo esse entendimento de reversibilidade então eu sei que a coisa pode se construir se desconstruir se construir de novo porque não muda o meu número e mesmo que mude o meu número porque aí aqui a gente já começa a fazer pode começar a fazer aquelas movimentações de um grupo sai enquanto o outro dança daí entra o outro grupo daí elas se cruzam daí de repente você tem um grupo num lado do palco fazendo uma determinada coisa o outro grupo no outro lado do palco fazendo uma outra você pode fazer com a conversa coreográfica de um grupo com o outro então aqui você já tem uma liberdade pra você poder usar a sua criatividade justamente porque a criança que nessa faixa etária ela já tem todas essas noções espaciais desenvolvidas tá claro que ela ainda tá trabalhando ela vai aperfeiçoar ela vai né você vai a partir daqui fazendo coisas cada vez mais complexas mas você consegue como ela já tem as questões das funções executivas de controle inibitório até de resolução de problema porque o que que começa a acontecer quando a gente começa a andar muito assim pelo palco tá aleatoriamente no sentido de que eu tava nesse lugar e eu tenho que ir pra aquele lá mas isso não é uma coisa assim não é um trabalho coordenado de eu vou atrás da minha coleguinha e daí tudo vai dar certo porque a professora pensou e ninguém vai se bater tá isso já é uma coisa que vai depender um pouco de mim é claro que a minha professora pensou só vou ter tempo de estar desse lado do palco e em oito tempos chegar lá do outro num palco por exemplo como o Joinville que é um palco imenso tá então eu preciso né ter esses censos assim né gente quando a gente monta a coreografia mas eu tenho como levar essa criança mas ela vai ter que chegar lá e aí ela vai ter que durante esse processo de caminhada dela até que ela chegue do outro lado ela vai encontrar com muitas pessoas e como que ela resolve isso né então assim ela vai ter que ter destreza de conseguir solucionar isso é resolução de problemas que também faz parte das nossas funções executivas e vai estar lá então ela tem que conseguir tá ela vai ter que conseguir e vai ter que conseguir resolver isso dica que a gente sempre dá pra tudo que é bailarino tá e eu e eu vocês talvez muitos de vocês usem isso né mas que às vezes a gente esquece de dizer pras crianças a gente vai dizer isso pra eles quando eles já estão lá no juvenil dançando né e a gente pode dizer pras crianças já desde desde aqui né desde quando começa né e eu uso isso hoje muito na rua assim eu caminho bastante faço muita coisa eu moro num lugar muito central e eu faço muita coisa a pé né que eu acho bárbaro ótimo né porque o visual que da onde eu moro é lindo mas mas voltando né tem um visual maravilhoso gente praia né dias bonitos e enfim eu gosto bastante acho que me dá uma qualidade de vida muito boa de poder caminhar mas quando a gente caminha na rua a gente encontra com muitas pessoas e o que que acontece a gente vai a gente quando encontra com as pessoas a gente tem que resolver aquele problema né você tá dentro do supermercado com o carrinho de suas compras você tá indo em direção ao outro e o outro tá vindo sabe direitinho se ele dança ou não se ele dança se ele vai desviar de você se ele dança ele vem reto gente ele vem ele vem e você vai se bater né porque não é que nem trânsito trânsito tem mão de rua né tem alguém que pensa nisso pra gente mas quando a gente tá caminhando isso não acontece e é o que acontece aqui quando as meninas precisam trocar de lugar fazer essas trocas então sempre vai bater na pessoa vocês vêm vindo de frente uma pra outra e vai bater desvie pra sua direita porque se as duas desviarem pra sua direita elas não vão se bater é impossível delas se baterem certo senão fica aquilo né aquilo assim nunca viram nunca ficaram assim na frente de alguém né alguém que não dança fica assim pra você você tá caminhando no shopping por exemplo aí fica vou pra lá aí a pessoa vai pro outro lado que você aí vou pra cá e isso não pode acontecer no palco quando você tá tendo troca de lugar se você tá indo de encontro com a sua colega e você vai vocês precisam desviar rapidamente uma da outra pra que vocês consigam chegar no tempo que vocês precisam chegar naquele lugar até pra não ficar feio né até porque esse deslocamento muitas vezes ele não é só uma caminhada às vezes esse deslocamento já tem um passo às vezes você tá indo num pacorri às vezes você tá no balé né ou às vezes você tá indo sei lá num contrapasso se você já tá no jazz ou num passinho sei lá ou fazendo toda uma sequência então você precisa conseguir e aqui a partir dos nove dez anos você já consegue ter um pouco mais de resolução você já tem isso desenvolvido essa questão de resolução de problemas e essa dica é ótima tá gente dizia diz pro bailarino dizia encontrou desvia pela tua direita vai bater de frente desvia pela direita se os dois vierem pela direita ninguém se bate tá e aqui eles já tem dominância lateral eles já sabem o que é direita e esquerda então a partir dessa idade como eles têm essa questão de reversibilidade eles sabem que dá pra virar uma bagunça que aquilo volta ao normal justamente por ter esse entendimento cognitivo da reversibilidade segundo de acordo com os estudos do Piaget e tal a gente só precisa mediar é claro que eu dei aqui exemplos de deslocamentos dessas trocas aleatórias que vocês não vão usar com as crianças de nove anos direto elas estão começando a fazer isso você vai começar com deslocamentos simples esses deslocamentos super dancísticos você vai deixar pra fazer com os alunos mais velhos mas a partir daqui você já consegue brincar com várias coisas certo? gente eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje espero que a aula tenha sido bem útil pra vocês que vocês consigam aproveitar porque a gente consegue trabalhar um monte de coisas tanto de desenvolvimento das crianças dos nossos alunos e tal quanto de facilitar o nosso trabalho quando a gente sabe o que a gente pode fazer com cada uma das faixas etárias então a gente começa a ter uma série de evoluções os pais enxergam essas evoluções porque principalmente quando a gente tá lá no baby no balé infantil a gente tem evoluções de passos mas a gente não mas tem algumas coisas que a gente não consegue dar tanta evolução em termos de passo de um ano pro outro né você vai ter? sim, vai ter mas as habilidades motores ainda estão em desenvolvimento né então e até de limpeza enfim mas você tem toda essa questão de formação de formações e de deslocamentos que você pode trabalhar no seu palco tem algumas coisas aqui que são super simples que pra quem faz né gente isso é um nicho que a gente tem descoberto pra gente quem faz só trabalho de apresentação de escolinha infantil de creche ou de educação infantil né que vai usar vai trabalhar com os alunos regulares você tem um monte de recursos aqui né que você não tem ali tanta técnica de dança né você vai lá só pra fazer aquelas coreografias de escola mesmo pra apresentação de final de ano mas você tem um monte de recursos que você pode fazer legal que você pode fazer bonito tá e pense sempre assim nas suas formações quando você for fazer sabe de que o máximo que você conseguir fazer com todos os seus alunos apareçam tá pra você ir podendo trabalhar tá uma outra formação que você consegue fazer ali um pouquinho antes já nos sete anos gente que eu dei uma puladinha nela que é muita coisa é meia lua tá então você já consegue elas já conseguem parar em meia lua e conseguem sair pipocadas eu vou desenhar já explorei nosso tempo normal mas eu vou vou seguir tá só mais um pouquinho tá a partir dos sete anos você já consegue fazer ali nos sete a oito você já consegue fazer elas fazem lá uma meia lua né para uma meia lua e aí se você tem os referenciais né de números e das linhas elas param bem sete na meia lua e você consegue fazer por exemplo que elas venham pipocadas de duas em duas de três em três se espalhando assim como se fossem fogos de artifício né então você pega essa aqui ela vem faz alguma coisa que vai parar aqui enquanto essa aqui vem faz alguma coisa que vai parar aqui aí essa aqui vem faz alguma coisa que vai parar aqui aí enquanto essa aqui vem faz alguma coisa vai parar aqui e assim você vai até que você pipocou toda essa sua meia lua em coisas pelo palco é um outro efeito bonito sabe que fica bacana que todo mundo aparece é que você consegue também usar as potencialidades dos seus alunos né então de repente você tem alguém que gira bem você tem alguém que faz um grande ET bonito você tem alguém que faz algum salto alguma coisa legal você consegue usar nesses momentos né e que todo mundo vai ter o seu momento mesmo aquela que não tem muita muita facilidade de repente com alguma coisa ela vai vir fazer um giro ou ela mas ela tem o momento dela isso também é uma outra coisa bacana porque a gente tá trabalhando com autoestima tá trabalhando com isso delas também conseguirem se fazer né se mostrar um pouquinho mais solitárias né porque vai sair de duas ou de três ou de uma né elas não estão sempre o grupo todo mas você também evita os estrelismos mas ao mesmo tempo você aproveita as potencialidades de quem tem né e é bacana mas só cuide isso pra que as crianças nunca fiquem cobertas umas pelas outras né escondidas tapadas porque isso é importante tanto pra criança quanto pro desenho coreográfico né porque dá uma visão muito mais bonita quando você tem isso bem espalhadinho quanto pros pais gente sabe pai vai pro espetáculo pai vai pra apresentação pra ver seu filho tá por mais que a gente o resto é consequência o resto se tiver bonito pra ele tá legal mas o que importa pra ele é enxergar a filha e não tem nada mais frustrante do que pra um pai ou pra uma mãe eles irem pro espetáculo pra uma apresentação de final de ano e não conseguindo enxergar seus filhos então pensem muito nisso quando você está montando as coisas tá porque você precisa de crianças felizes né crianças se desenvolvendo e você precisa de pais felizes enxergando o seu trabalho enxergando a evolução no seu trabalho enxergando que você cuida do trabalho sabe então você também precisa dele bem pra que ele acredite no seu trabalho pra que ele confie e aí ele engaja e aí depois que ele engajou gente ele é a melhor coisa do mundo por quê? porque além tá ele tá feliz dele tá ali dele manter a luna né de tudo aquilo que você começa a propor daqui a pouco ele começa né ok não começa a dar contra em tudo né porque ele tá vendo que aquilo tem um propósito ele é a melhor propaganda que você pode ter pro seu negócio muito melhor do que hoje em dia já a gente não é nem os audidores né mas muito melhor do que a propaganda que vai sair lá no meio do comercial da novela das oito que agora funciona às nove né eu assisto pouco então vocês também professor de dança pouco assiste novela a gente tá sempre trabalhando nesse horário nos horários né são horários mais nobres mas assim vale muito mais sabe porque porque ele não vai fazer uma propaganda só do seu trabalho ele não vai fazer uma indicação do seu trabalho ele vai fazer uma propaganda do seu trabalho então quando o próximo cliente próximo aluno chegar pra você tá que veio assim por esse pai que tava enxergando tudo isso ele vai chegar pra você e você não vai ter quase trabalho nenhum de explicar como é que é o seu trabalho porque ele já vai chegar com tudo feito ele já vai chegar dizendo que ele sabe que você sabe o lugar onde a criança dança que você cuida da criança que você que enxerga evolução que a cada ano que ele se apresenta que se apresentar é legal sabe então ele já vai chegar de uma outra forma sabe é a melhor propaganda que a gente pode ter e é assim que a gente faz o nosso trabalho ser valorizado é assim que a gente faz as nossas turmas crescerem né e que a gente possa ter viver e ter uma vida com qualidade tá vivendo de dança vivendo daquilo que a gente ama que é dançar tá bom então tá agora sim gente eu vou encerrar por aqui agradeço a presença de todo mundo que teve aqui hoje comigo tá e fiquem ligadinhos que essa semana eu tenho um presentaço pra vocês tenho certeza que vocês vão gostar sigam então né continuem aí ligados nas redes sociais e esse presente eu vou não vai ficar só né tem algumas coisas que vão só pro insta esse vai aparecer aí tanto no no facebook quanto no instagram e quem não tá ainda cadastrado inscrito lá na nossa na lista vip da psíquica da godança quem já tá sabe que toda semana tem e-mail com conteúdo exclusivo e material pra vocês baixarem dicas pra vocês usarem nas aulas de vocês então se vocês gostam das coisas que querem receber as dicas totalmente gratuitas todas as semanas se inscreve lá no link da bio tanto no link que tá no facebook quanto no link da bio do instagram e faz parte da minha lista vip tá gente porque a gente vai estar sempre conversando e sempre vai ter muita coisa legal pra vocês tá bom um grande abraço gente beijinhos e tchau tchau até a próxima